Esse disse é o DJ Sam, do toque da bruxaria Ela fala que é diferente, que faz só entorpecentes E na hora do pra se ela faz coisas só alTE No vale do inferninho, ela tacha geracha com a gente No vale do inferninho, ela tacha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL